Elites regionais e a formação do Estado Imperial Brasileiro A pesquisa do professor do UNBH, Marcos Ferreira de Andrade, deu origem a este livro, e é sobre ele que vamos conversar um pouco mais agora, e o recebemos em nosso estúdio. Marcos, então, estamos conversando sobre a formação, mas a partir do enfoque, não é? O foco foi uma família da elite, uma elite que se formou aqui, não é isso? Agora, como foi essa ideia? Ela nasceu assim do nada? Ou você teve uma motivação? Na verdade, o livro é resultado da minha tese de doutorado, defendida em abril de 2005 na Universidade Federal Fluminense, intitulada Família, Fortuna e Poder no Império do Brasil, Campanha da Princesa, 1799 a 1853. Esse é o título da tese. Da tese. Então, o recorte é a primeira metade do século XIX. Mas, na verdade, essa pesquisa, ela tem relação com a minha dissertação de mestrado. Porque na minha dissertação de mestrado, eu fiz um levantamento das revoltas, das rebeliões escravas, que ocorreram em Minas Gerais no período regencial. E nesse levantamento, eu encontrei a história de uma revolta, que eu acabei batizando de revolta de Carrancas, que ocorre nas propriedades da família Junqueira. Então, no mestrado, eu estudei um pouco a trajetória dessas famílias de elite, mas não era o meu objeto central. O meu objeto central era entender a... A revolta dos escravos. A revolta dos escravos. A relação dos escravos com os senhores e por que eles se rebelaram. Porque, na verdade, foi uma revolta sangrenta e que abalou o império. Os escravos mataram nove membros da família Junqueira, inclusive uma criança recém-nascida. E os escravos também sofreram os revéses por parte do Estado Imperial. É o massacre, né? 16 deles foram condenados à pena de morte por enforcamento, executado em praça pública. Então, é a maior condenação à pena de morte da história do Brasil, do período que teve a pena de morte. Então, naquele primeiro momento, me interessava muito entender a motivação dos escravos, o contexto político. Então, eu trabalhei um pouco com a trajetória da família Junqueira. Mas não tinha pesquisado as elites ainda profundamente. E depois que eu fui para o sul de Minas trabalhar em campanha, o contato com essa documentação, esse acervo rico, aí eu comecei... Eu acho que agora é a hora de trabalhar com as elites, né? Ver esse outro lado da história. A ideia foi puxando a outra, até você chegar lá. Essa é a perspectiva de um pesquisador. Ele tem que se deixar levar pelas ideias que surgem. Porque senão ele fala, não, eu já tinha alguma coisa na cabeça. Mas o que surgiu não vale nada. É ali que está a pesquisa, né? Eu acho que isso, o nosso telespectador, que na maior parte, eles são estudantes, eles são universitários, eles têm que aprender isso, né? É, sem dúvida. E o contato com a documentação, né? Para o historiador, né? E falando para os alunos de história, isso é muito importante. O seu trabalho foi premiado pelo Arquivo Nacional, não é isso? Isso. E como foi esse processo? Você tirou o terceiro lugar, porque foi muito bem colocado, não é isso? E que resultado você lhe trouxe, que promoção lhe trouxe pelo seu trabalho? E que evidência ele ganhou? É, sem dúvida alguma, para nós, historiadores, né? O prêmio mais cobiçado, talvez seja o único no Brasil, é o prêmio do Arquivo Nacional, né? É um prêmio que é lançado bianualmente e são premiados os três melhores trabalhos de história. Então, esses trabalhos, eles passam novamente por uma comissão julgadora, pode ser dissertação de mestrado ou tese de doutorado. E, então, claro que eu fiquei muito satisfeito, muito surpreso também, né? Até por ter tirado o terceiro lugar. E, sem dúvida alguma, é um prêmio importante, é um prêmio que dá visibilidade para o trabalho. Deu visibilidade ao trabalho. Sem dúvida alguma. E ele ganhou também a impressão? É, o prêmio é isso. O prêmio é a publicação. Publicação. A publicação pela editora do Arquivo Nacional. E foi bem distribuído? É, aí tem um... Trabalho distribuído, eu sei que é difícil. É, no caso, o Arquivo Nacional, ele não é uma editora comercial. Então, esse é o, talvez aí, que seja o maior problema. Mas é muito interessante para os colegas da área, né? Para quem é da área de história, esses trabalhos, à medida que eles são, têm a chancela do Arquivo Nacional, é muito importante, né? Você falou para os da área, a linguagem do seu livro, os enfocos, a redação dele, ela tem um destino específico, um público, a elite dos historiadores, ou o grande público teria uma leitura, assim, satisfatória? Bom, na verdade, quer dizer, é um texto acadêmico, né? É a tese com algumas modificações, algumas inclusões, principalmente depois da defesa, das sugestões que a banca fez, né? A própria banca tinha já recomendado a publicação do trabalho pelo ineditismo, pela contribuição. Mas, aí eu acho que o termômetro são os meus alunos, né? Os meus alunos costumam dizer que meu texto não é um texto hermético, não é um texto difícil. É claro que tem algumas passagens que, vamos dizer, que ela é mais técnica, né? Necessita uma ilucidação. Isso, quando eu trabalho com a hierarquia das fortunas, eu trabalho muito com a história econômica, com a história populacional, então tem muitos dados, tem muitas tabelas, mas tem partes do livro que, realmente, eu conto as histórias, né? Certo. O lado humano da história aparece, então, especialmente na trajetória da família Junqueira, a história da Revolta de Carrancas é uma história realmente impressionante. Além de ser uma trajetória... Mas a história mesmo, ela é muito interessante para compreender tanto a ação dos senhores naquele contexto, quanto dos escravos. Existem vários níveis de leitura também, existe quem vai fundo e quem fica mais na superfície. Isso aí é normal em todo livro, não é? É, mas tem um capítulo específico da tese, que é o capítulo 3, de Cultura Material, onde eu trabalho com os íconos de representação social da elite. Ou seja, como que a elite se via e como que ela se projetava naquele contexto. Então, ele discuta os hábitos e costumes, as vestimentas, os divertimentos, as caçadas que as famílias junqueiras realizavam. Então, ele tem muita fotografia, a estrutura das fazendas, como eram construídas. Então, é um texto que qualquer pessoa, eu acho que vai gostar dele. Leria com muita satisfação e faria até uma novela, né? Sim. Mas isso é interessante porque gera essas ideias, né? Você teve ajuda ou fez isso tudo sozinho? Teve uma equipe trabalhando, você coordenou? Sim, aí eu pego um pouco a história do livro, né? É, a história do livro. A história do livro, ela é longa. Eu costumo brincar quando me faz essa pergunta, quer dizer, ela demorou 10 anos. Eu cheguei em Campanha em 95. Então, aí eu comecei a travar contato com os acervos da cidade, né? Com os acervos documentais. E para catalogar, para transcrever essa documentação, foram anos de trabalho. Eu entrei no doutorado em 2000, na Universidade Federal Fluminense. Então, considerando o tempo do doutorado, até a publicação do livro, né? Até a publicação agora, início de 2008, é 7 anos. Mas, na verdade, é um trabalho de no mínimo 10 anos. E eu contei, assim, com muita ajuda, com certeza, dos alunos bolsistas que trabalharam comigo na cidade de Campanha. Realizavam partes e você integrava. Isso, o levantamento documental sempre foi acompanhado por mim e outras pessoas me auxiliaram também. É interessante ver a história de um livro. O Marcos, nós não vamos poder conversar muito nesse bloco. Você vai aguardar essas lindas ideias para o próximo bloco. Vamos para mais uma breve pausa. Voltamos já já com mais conhecimento. O Marcos, nós vamos effective. Tchau.